É pra pedir, hein? Ó. É pra pedir. Eita. Meu Deus do céu. Calma que ainda tem chance. Ah, Rita Zanfa. Pelo menos uma merenda, né? Parou aí, Victor? Pelo menos um merendo. Pode parar. Se não, você pode parar a vida aí. O robôzinho pediu pra parar? O robôzinho pediu. Pediu, pediu, pediu. Pediu, pediu. Não, eu pedi pra você parar. Pode parar. Mas eu posso esplita aqui, oi. Esplita essa porra, Zanfa. Porque dependendo do resultado, eu peço aqui. Vai! Dá-lhe! O robôzinho mandou pedir. Eu vou pedir nas duas mãos. Aí, tá. Você que deu a lógica, Zanfa. Você que deu a lógica do robôzinho. Isso, Zanfa. Que espereça, nossa. Feliz, né? O resultado na Austrália desse jogo aqui deu o game. Ah. Ó. Opa, 15 e 17. E aí, robôzinho? 15, perde? Perde, pô. 15? O robôzinho tá mandando? O pica, Zanfa. O pica, Zanfa. Ok. É. Ok. O Zanfa, desse robôzinho no X-Vídeo tem um monte, irmão. Cuidado. Desse robôzinho no X-Vídeo tem um monte. O robô falou o que pra mim, Nenhum? Fica, Vitor. Fica, 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 Vitor. O robôzinho fudendo com vocês aí. Rapaz, olha só. Ainda bem que ninguém pediu. Ninguém me pediu que eu se fuder todo mundo, velho. O mundo é um monte. O mundo é um monte. O mundo é um monte. Opa, deu certo, deu certo. Calma, deu certo. Ele vai queimar essa porra aí, velho. Eu não falei que ia estourar. Fora de robô! Essa porra desse robô sabe das porra, meu irmão. Vamos robôzar, caralho. Caralho. Todo mundo triste, mano. Caralho. Vai dar cinco vitórias que saiu do teu já, viu? Pior que não, velho. Pior que não. São três empates. Aí eu não... É, foram três empates. Não, não. Mas empate não conta, não. Empate não conta, não. Então, mas não tá ganhando. Tá ligado? Tá parado essa merda. A fila da puta. Será que ele tem o 10 de metade? Tem, ó. Ele tem, ele tem, ele tem. Força! Ele tem, ele tem com força! Esse é o poder do robôzinho, caralho! A desgraça, acordou os vizinhos. Ganhou dinheiro pra caralho. Vitor, acordou os vizinhos, velho. Roubou, porra! Baixou até a pressão, velho. Ó o Brian, ó. O meu gato foi. Ô, Vitor. O vizinho ficou todo. Você percebeu que foi só eu voltar pra você ganhar dinheiro, bebê? Comecei. Zampa, solta o cachorro que tá dando bom, Zampa. Não, não. Tá dando bom, tô feliz. Tá bom? Tá bom. Tá, ok, ok. Solta o cachorro aí. Vitor. Já sabe o que eu... Vocês já sabem a estratégia, né, velho? Qual a estratégia, Zampa? A estratégia é ganhou, pega esse dinheiro e casca fora. Não, ele tá perdendo ainda, ele tá perdendo ainda. Já deu as 9 horas, velho. Tá, eu tô que jogar o mil, Zampa. Vai e morre. Vamos. Da bordo do vitor. Vai e morre. Ó, eu saí no 0x0. 0x0, Vitor. 0x0. Eu tô no 0x0. Você? Eu fosse você ganhar. Não, milan. Eu pararia aí, Vitor. Não, não. 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 Não.